É gente, presta bem atenção nessa foto aí, essa mulher é a mãe de Neymar, todas duas, é uma mãe só, é uma mulher só, todas as duas deram uma recartuchada diferente internacional, mas ficou muito bonita, ficou muito bonita, dá uma olhada, tanto a direita como a esquerda, é uma mulher só, todas as duas, todas as duas é mãe de Neymar, é uma mulher só, é uma mulher só, é duas fotos diferentes, sabe? Foi duas práticas, duas recartuchadas diferentes, mas ficou bonita, ficou bonita, ficou novinha em folha, aí já tá modelo de 2024, ano em modelo de 2024, eu queria ver ela de manhã cedo ser assim mesmo, 6 horas da manhã, que a mulher depois que faz essa modificação, você vê ela de 5 horas da manhã, 6, aí vamos ver se ficou assim mesmo, sabe? Apoiei a mãe de um jogador de Neymar, ficou muito bonita, hein? Parabéns, Neymar, sua mamãe ficou lindona, hein? Ficou lindona, eu quero saber como é que essa mulher fica tão bonita assim, que tipo de material elas usam, que massa, que prática, que filtro, porque ficou bonitona, ó, tanto da direita como da esquerda, é uma mulher só, todas as duas é mãe de Neymar, É, ficou bonitona, parabéns a Neymar, esqueci como é o nome dela, rapaz, eu vou ver que daqui a pouco eu explico pra vocês qual é o nome dela, mas parabéns a Neymar, sua mamãe ficou muito linda, todas as duas, a de cá é a mãe de Neymar, a de lá é a mãe de Neymar também, só que é recartuchada diferente, prática diferente e filtro diferente, mas ficou bonitona, hein? É, parabéns, hein? Ok, se dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação, Lambu Santana, de hoje na notícia.